Olá, seja bem-vindo à nossa aula aqui, gente, que hoje eu vou passar pra vocês aí uma receita de um bolo de chocolate com café na massa. Vou passar toda a massa no passo a passo, que é uma massa que eu amo fazer ela. E também vamos montar o nosso bolo aí, que é com recheio de chocolate e com caramelo salgado com amendoim. É um dos bolos mais vendidos e os mais pedidos aqui pelos meus clientes. Então eu vou passar tudo bem certinho e também nesta aula eu vou passar aí o custo da receita, o valor de venda, várias dicas de montagem, falar de venda. Tudo bem certinho pra você que quer lucrar com bolos festivos aí. Então vamos dar início a essa aula maravilhosa. Então para dar início a nossa massa, eu vou colocar no bol da batedeira dois ovos, dois ovos inteiros, tá bom? Então os ovos, gente, ovos grandes, ovos aqui ele vai pesar 100 gramas, tá bom? No total, 50 gramas cada um. Tenho aqui açúcar refinado, 80 gramas. E vou bater aqui, gente, na batedeira, na velocidade aí média pra alta, por 7 minutinhos aproximados. Vou bater bastante esses ovos com açúcar até dobrar de volume e ficar bem branquinho e bem airado. Então aqui, pessoal, nós batemos, ó, os dois ovos com açúcar. Eu vou tirar aqui parte, gente, dos ovos batidos, ó, que tá bem airado. A própria tigelinha que estava os ovos. Só um pouquinho, porque eu vou utilizar na finalização, como se fosse ali as claras em neve, que a gente mistura no final, pra não perder o airado. Então eu tenho aqui 80 gramas de farinha de trigo. E aí, gente, a minha farinha de trigo eu sempre utilizo sem fermento. Não usa farinha pra fazer bola e com fermento, gente, eu não utilizo, tá bom? Porque eu não sei a validade ali da farinha de trigo, às vezes o fermento não tá bem ativo. Então eu prefiro sempre comprar farinha de trigo sem ali o fermento, tá bom? Aqui eu juntei os dois e eu vou peneirar. Isso aqui é muito importante, gente, a gente peneirar esses dois aqui, ó. Perceba que fica muita bolinha. E aí nós vamos aqui, ó, passar uma colher. É bem importante fazer esse processo aqui, pra que a nossa massa fique bem leve. E aqui eu tenho, gente, 75 ml ou 75 gramas de leite. O meu leite aqui tá morno, tá quentinho, na verdade, eu aqueci ele. E aí nós vamos acrescentar aqui, ó, meia colher de café solúvel, tá bom? A marca que você desejar aí. Mas tem que ser o café solúvel pra que a gente faça a nossa massa aqui de chocolate com café. Aqui eu tô usando meia colher de sopa nesse medidor. Por isso que o leite aqui tem que tá um pouquinho quente, pra que a gente possa dissolver, né, o café aqui no leite, ó. Aí nós temos que dissolver ele aqui pra acrescentar na massa. Ah, Lu, tem que tá morno o leite? Tem, gente, senão ele não vai dissolver o café. Mas você pode deixar esfriar, pode fazer isso aqui antecipado e colocar na sua massa. Se não quiser colocar morninho, pode colocar ele em temperatura ambiente. Das duas formas vai dar certo. Agora, gente, a gente vai voltar pra batedeira. E nós vamos colocar aos poucos a farinha com aqui o chocolate e o nosso líquido leite. Vou acrescentar já o óleo aqui nos nossos ovos, que é o outro líquido que vai ser acrescentado. São duas colheres de sopa bem cheia, que dá 20 gramas de óleo. Eu utilizo, gente, ou óleo de girassol ou óleo de milho, tá bom? Eu não gosto de usar óleo de soja, eu acho que fica muito forte. Então, aqui com a velocidade mínima da sua batedeira, eu vou ligar, gente, e vou intercalando, como eu disse, os secos e aqui os nossos líquidos, tá bom? Leite com café. E aqui, pessoal, você usa o próprio aqui gancho da batedeira e junta aqui, ó, a farinha que fica na lateral. E aqui, ó, eu vou raspar as laterais, gente, pra gente unir bem a farinha de trigo que ficou na lateral aqui. E vou colocar os nossos ovos aqui, batido com açúcar, que eu separei. Mas se você não quiser fazer isso aqui, separar um pouquinho, pra introduzir aqui no final, não tem importância, tá bom? Pode bater ali tudo, os seus ovos e introduzir os secos com o leite, que vai dar super certo também, tá bom? Assim a gente garante que ele vai ficar bem fofinho essa massa. E agora, gente, ó, eu já vou introduzir aqui o nosso fermento, que a gente vai utilizar aqui meia colher de chá, que é 3 gramas, tá bom? Quer pesar? É só pesar aí bem certinho. Agora a gente vai incorporar aqui, ó, bem suave, esses ingredientes com o fermento, nossos ovos aqui batidos. Assim a gente garante que a nossa massa vai ficar bem airada aqui. Sempre, ó, de baixo para cima. E aí, lembrando, como eu falei aí no início, gente, essa massa aqui é pra render pra um bolo de 1 kg, pra gente fazer a montagem aí de bolos de 1 kg. E olha que lindo que fica a nossa massa, uma massa muito airada. Então eu estou utilizando aqui, gente, uma forma de 10 de altura por 15 a boca dela, que é o ideal pra gente fazer aí os bolos de 1 kg. E aqui no fundo, ó, eu coloquei um papel manteiga, um discozinho de papel manteiga. Essa forma não está untada a lateral, está sem nada, tá bom? Mas se você quiser untar, pode untar. Eu não unto as minhas, tá bom? Pra fazer essa massa aqui leve, airada. Então a gente vai colocar aqui na forma. E aqui, gente, eu vou levar pra assar. O meu forno já está pré-aquecido a 20 minutinhos antes, a 180 graus. 180 ou 200 graus. Se o seu forno for muito fraco, pode ser 200 graus. Se for potente demais, 180 graus, tá bom? E aí você vai assar, gente, aqui aproximado por 30 minutinhos. É pouca massa. Então quando der ali 20 minutinhos, 25, dê uma olhada. Coloca o palitinho ou uma faquinha. Se sair limpinho, vai estar assado. A massa aqui já assou, gente, olha só. Eu já passei uma faquinha aqui ao redor. Ela está levemente morna. Então quando ela estiver assim morninha, você passa uma faquinha. Pra gente retirar aqui com facilidade a nossa massa. Então aqui, pessoal, olha que fofinha a nossa massa, muito fofinha mesmo. E ela fica, gente, baixinha, porque vai ser pra um bolo de um quilo, tá bom? É a quantidade certinha pra você fazer os seus bolos aí de um quilo. E o cheiro, gente, dessa massa está maravilhosa. O cheirinho de café com chocolate. Muito gostosa mesmo. E eu vou dividir ela aqui em três discos, tá bom? Pra gente depois vir recheando. Então eu dividi a nossa massa, gente, e olha que massa extremamente fofinha, ó. Você pode dobrar ela assim que ela volta, ó. De tão fofinha que é. E maravilhosa essa massa aqui de chocolate com café. Vamos dar início, então, ao caramelo. Eu tenho aqui 90 gramas de açúcar. Pode ser o açúcar refinado ou o açúcar cristal. E vamos derreter esse açúcar. Começou a derreter o açúcar. O açúcar refinado, ele derrete até mais rápido, se você quiser preferir fazer com ele. Vamos misturando, ó. Aí ele vai derreter, gente, até ficar aquele caramelo amarelinho. Abaixei o fogo, porque aqui é bem rápido. Aquela cor marrom a gente vai deixar, ó. E derreter aqui, ó. Mesmo que esteja com esses pedacinhos de açúcar maiores, tenta derreter o máximo que você conseguir. Ó, ainda não está na cor ainda marrom, bem escura. Aquele cor de caramelo, ó. Vou deixar mais um pouquinho. Também não deixe passar muito, senão vai ficar com gosto de queimado. Esse processo aqui é bem rápido. Como é pouco açúcar. Ó, aqui já está bem rápido, gente, ó. Chegou na cor, na cor marrom. Vou acrescentar o creme de leite. De uma vez. E a manteiga. Ó, e vai levantar isso aqui, gente. Então, aqui o que eu acrescentei, gente? 90 gramas de creme de leite, de caixinha mesmo. E 50 gramas de manteiga. Pode ser com sal ou sem sal. Pode colocar margarina? Pode. Mas não vai ficar tão bom quanto a manteiga. Tá bom? Então, prefira colocar a manteiga no seu caramelo. Esse aqui é um caramelo cremoso, ó. Ó, eu vou transferir ele para um potinho e já mostro pra vocês. Ele vai ficar mais encorpado quando esfriar. Então, se você quer transformar ele num caramelo salgado, você vai pegar um pouquinho de sal e acrescenta, gente, aos pouquinhos. Pode ser com ele quente, tem que estar quente ainda. Acrescenta aqui e mistura. E aí você vai provando pra ver a quantidade. Claro que quando ele esfriar, ele vai ficar mais acentuado. Poderia ser também uma flor de sal. Você pode finalizar aqui no finalzinho. Aí ele vai se transformar num caramelo salgado. Beleza. Aí seu caramelo tá pronto. Você quer saborizar ele um caramelo salgado com amendoim. Amendoim torrado. Poderia ser mais trituradinho ou assim. Você pode acrescentar, gente, esses ingredientes lá na panela também, na finalização. O sabor que você quer dar pro seu caramelo. Então você pode acrescentar, ó, coco queimado. Eu gosto mais desse sabor. Fica uma delícia. Ele vai transformar, gente, esse caramelo numa cocada. Porque você vai ver que ele vai ficar firme na geladeira. Vai ficar durinho. Bem cremoso. Então fica bem... Uma cocada. Você pode chamar cocada de coco queimado. Tá bom? Então você vai acrescentar 50 gramas aqui de coco queimado. E 50 gramas de amendoim. Então são esses sabores que eu dou para o meu caramelo. Ou é um caramelo salgado. Ou um caramelo aqui com coco queimado, que vira uma cocada. Ou um caramelo com amendoim. E esse caramelo é um caramelo cremoso. E agora vamos para a montagem do nosso bolo. Eu já tenho aqui prontinho, gente, o nosso recheio de chocolate. Tenho aqui o caramelo com amendoim. E já vamos dar início aí a montagem desse bolo de 1kg, 1,2kg. Eu vou pesar depois no final bem certinho. Para vocês verem o peso, tá bom? Como eu disse, gente, essa massa que eu passei para vocês aí. É para bolos de 1kg aproximado. Então pode utilizar ela que vocês vão ver que vai dar bem certinho para fazer um bolo de 1kg. E lembrando, gente. Para quem quer lucrar com bolos festivos, eu tenho a minha apostila, gente. Que está num valor extremamente barato. Valor aí de lanche aí, de pizza de final de semana. Para você que quer lucrar com bolo festivo. E temos outras massas. Como a massa de maracujá, massa de laranja. A massa, gente, com coco. Massa aí red velvet. Massa de chifão de chocolate. A massa chifão de baunilha. Tá bom? Então todas essas outras massas estão disponíveis lá na apostila. São 30 sabores de bolos festivos. Para você que quer iniciar com pouco investimento. Aí da cozinha da sua casa. Então vamos para a montagem bem certinho desse bolo aqui no passo a passo. Então aqui no tabuleiro. Eu vou passar um pouquinho do nosso brigadeiro de chocolate. Esse brigadeiro aqui, gente. É um brigadeiro clássico, tá bom? Leite condensado, creme de leite. Chocolate em barra. Então é um brigadeiro aí fácil de produzir. Você pode estar colocando outro sabor, tá bom? Eu estou com a mão esterilizada com álcool. E aqui, ó. Eu já vou umedecer a nossa massinha. E aí esse bolo aqui. A gente vai decorar ele com arabesco. Todo ele com chocolate na lateral. É um dos bolos assim mais pedido mesmo. Então eu vou fazer uma cinta aqui ao redor. E aqui eu tenho, ó. O nosso caramelo, gente. Maravilhoso. É um caramelo salgado com amendoim. Esse aqui é um dos bolos mais pedido aí pelos meus clientes. Tá certinho disponibilizado lá, gente. Na apostila. Pra quem vai adquirir esse recheio aqui maravilhoso. Eu vou colocar metade aqui. Nessa camada. E a outra metade na outra camada. Agora aqui, ó. Eu vou colocar o restante do recheio. Esse aqui, como eu disse pra vocês, eu não vou colocar no acetato. Eu vou montar ele direto. Porque ele é um bolo com arabesco de chocolate na lateral. Vocês vão ver aí que lindo que vai ficar esse bolo. Ó. Vou colocar a outra camadinha aqui de bolo. Tô dando uma pressionada, gente. Pra que fique bem firme mesmo. E vou umedecer novamente. Aqui eu estou umedecendo só com leite, tá? Leite aberto aqui do dia. Um leite fresco. Vou fazer de novo aqui, gente. Uma cinta, ó. Eu tô fazendo essa cinta aqui, gente. Por causa do caramelo. Pra que ele não vaze. Tá bom? Na hora da gente transportar o nosso bolo. Ele vai seguro lá. Pra mesa do cliente, ó. Vou colocar a outra metade do nosso caramelo. Gente, esse caramelo é maravilhoso. Ele é um caramelo salgado. É opcional fazer ele salgado ou não. E aqui, vou colocar a última camadinha, gente. Em cima, ó. Vou umedecer ela novamente. E aqui, gente, ó. Eu montei ele. Você poderia levar pra gelar. Colocar aqui uma cetato. Levar pra gelar. Mas como a gente vai fazer um bolo com arabesco. Vai colocar a fitinha. Eu não vou levar pra gelar. Mas poderia se você quisesse. E aí, depois, se você levou pra gelar lá. Uma hora, duas horas. Esse tipo de bolo você pode montar na hora pro seu cliente. Eu vou espalhar um pouquinho aqui. Por quê? Porque a gente vai ter que colocar os arabescos. E aí, a gente precisa de um pouquinho aqui de chocolate ou de chantininho. Se você for utilizar, ó. Na lateral, pra que ele grude, ó. Eu vou passar só um pouquinho aqui, gente, ó. Eu tenho pra colocar na cobertura. Então, eu estou passando aqui na lateral. Vocês vão entender daqui a pouquinho, tá bom? O que que eu estou fazendo aqui? É uma colinha mesmo. Senão, o arabesco não fica firme aqui. Por mais que a gente vai colocar uma fita aqui. Precisa pra sustentar os arabescos. Mas é legal você ter essa camadinha aqui, ó. De creme. Assim o seu bolo fica mais sustentado. E aqui, gente, ó. Eu fiz vários arabescos, ó. De chocolate. Tá bom? Olha só. Pra gente colocar em toda a lateral do nosso bolo. São arabescos de 8 centímetros de altura. Aqui por 2 centímetros. Você pode fazer de 2 ou 3 centímetros. Tem, gente, a videoaula. Aliás, tem bônus em videoaula na nossa apostila. E lá, uma das aulas é ensinando fazer os arabescos pra decoração. Então, vocês vão ter lá a aula em vídeo como bônus, tá bom? Não se preocupe. Vai estar lá bem certinho pra quem já vai adquirir a apostila. Agora aqui a gente vem, ó. Por isso que eu coloquei aqui um pouquinho de brigadeiro. A gente vai vir aqui, ó. Colocando os nossos arabescos. Tô escolhendo alguns aqui, ó. A gente vai colocando meio que quase um por cima do outro. E aqui, nós vamos fazer isso aqui ao redor dele todo. Vai ficar um bolo maravilhoso. E aqui, gente, ou antes mesmo de colocar, ó. Eu vou colocar o restante do recheio aqui na cobertura. Que essa aqui, os bolos festivos têm essa cobertura. Ou é feito, gente, com o próprio brigadeiro. Ou a gente faz aí com o chantilly, tá bom? Batido. E depois eu vou mostrar pra vocês outros modelos de bolo aí, bem certinho. Decoração pra vocês verem como que a gente faz, tá? É muito prático. Todos os nossos bolos, você não precisa de bailarina. É pra quem realmente não quer investir muito. Gastando muito pra começar a lucrar com bolos. Tá certo? E aí eu vou continuar colocando aqui os nossos arabesco. Aqui em toda a lateral. E aqui, pessoal, eu vou colocar uma fita. Uma fita de cetim bem fininha. Aí pode ser a fita que você desejar. Mas tem que ter uma fita, tá bom, gente? Por quê? Porque senão os nossos arabescos aqui, de chocolate, não vai firmar. Por mais que a gente colocou ali o brigadeiro pra fixar, né? Você vê que ele tá bem firmezinho. Mas no transporte, gente, precisa ter esse laço aqui. Pra você dar sustentação. Eu passei álcool em toda a minha fita. Álcool 70. E deixei secar, tá bom? Pra esterilizar. Pra colocar bem bonitinho lá pro seu cliente aqui. Uma coisa que não é comestível, mas tá esterilizado. Então fiz o laço aqui. Agora, gente, ó. Perceba que fica um vãozinho aqui, ó. Nos arabescos, na parte de cima. Então eu vou empurrar o nosso recheio. Pra que a gente preencha esse espaçozinho aqui. Tá? Fique mais bonito. Agora, a decoração é como você desejar. Eu vou colocar aqui, ó, bolinhas de granulado. Essas aqui são bolinhas nobres, tá bom, gente? De chocolate, rubi. Mas aí pode ser o granulado que você desejar aí colocar no seu bolo, tá bom? Aqui em cima, gente, eu tenho vários modelos de decorações. Que eu explico e ensino bem certinho. Também tem vídeo aula como decorar os seus bolos festivos. Vocês já estão vendo aí, gente, outros bolos decorados. Pra vocês se inspirarem e ver quais são as decorações que a gente tem lá disponível. E aqui eu tenho algumas cerejas que você pode decorar. Ou pode decorar também, tá, gente? Com... Aí com morango. Aí a decoração aqui, como vocês viram aí, é bem diversificada. E os bolos festivos ficam maravilhosos, gente. Conforme você varia aí a forma de decorar, fica bolos extremamente glamurosos, que agrada muito o seu cliente. E vocês perceberam que em nenhum momento a gente utilizou aqui bailarina, né, espátula pra estar decorando. Então não precisa. É um bolo que você faz aí com os utensílios que você tem em casa mesmo. É pra quem realmente quer iniciar aí, lucrar com bolos festivos, com pouco investimento. E pouco investimento em material também, que isso é muito importante. Aqui, gente, lembrando que a minha mão tá esterilizada. Isso é muito importante na cozinha. E vou pesar, então, pra vocês, como eu disse, gente, ó, pra vocês verem. Então aqui pesando 1,7 kg. Tirando, gente, aqui quase 200 gramas do nosso pratinho. Ele vai pesar aqui 1,5 kg. E agora, pessoal, vou falar aí do custo do nosso bolo, tá bom? Esse bolinho aqui, gente, ele saiu de custo. Contando aqui o nosso pratinho, a fita, o chocolate que o zarabesco eu fiz com chocolate fracionado. E ali, um leite condensado, um creme de leite. A massa de 1 kg que vocês viram aí, ele saiu por R$39,00 o custo, tá bom? Com o ingrediente. Aí, se você vai vender ele aí, gente, pelo peso, né? Ele aqui pesou 1,5 kg, 1,5 kg, aproximado. Se a sua região vende aí o bolo por R$75,00, você pode estar vendendo esse bolinho aí por R$112,00. Que vai dar uma margem de lucro, gente, de 180% em cima. Que é uma margem muito boa mesmo. E aí, você vai estar tendo um lucro aí de R$71,00 neste bolinho. Mas aí, se você quer vender esse bolo, por exemplo, Ah, Lu, eu quero vender este bolo. Ele saiu por R$39,00 e eu quero vender ele por R$98,00. Também é um valor muito bom, gente. Você pode estar vendendo ele por esse valor, colocando 150% em cima de margem de lucro. E aí, você vai estar tendo um lucro de R$59,00. Quase R$60,00 de lucro neste bolo, gente. Dá pra perceber que dá pra ter lucro com bolos pequenos. Esse aqui, ele saiu 1,5 kg devido ao chocolate. Porque se ele fosse no acetato, na lateral dele, ele ia pesar em torno aí de 1,2 kg, 1,3 kg. Depende também da decoração que você está fazendo no seu bolo. E aí, pra você que quer realmente viver de bolos festivos aí da cozinha da sua casa, com bolos fáceis de fazer como esse, gente, que não dá trabalho, não precisa de bailarina, não precisa de espátula. É um bolo fácil de fazer e ótimo de vender. Então, eu tenho a minha apostila com 30 sabores de bolos, que temos lá bolo prestígio, que você pode estar utilizando essa massa. E a mesma decoração fica maravilhoso. Nós temos bolo banoffee, bolo floresta negra, bolo ali, gente, com nozes e damasco, bolo tiramisú. Tem muitos sabores de bolos, gente. Como eu disse, são 30 sabores de bolos. E na nossa apostila, lembrando que ela vem com vídeo-aulas, algumas vídeo-aulas em bônus, tá bom? Essas aulas são aulas bônus pra você aí montar. Tem a massa chifão de baunilha em vídeo, pra você também iniciar. Tem a montagem. E também, todos os nossos bolos já vêm com valor de venda. E também vem uma tabela do Excel automática pra você precificar quando você quiser alterar os preços aí do seu bolo. Porque cada ano muda, né? Muda os valores, muda ali. Você pode estar utilizando a nossa tabela pra precificar todos os seus bolos. E aí, gente, a nossa apostila está no valor maravilhoso. Ela, gente, estava por R$ 99,00 com 30 sabores de bolos. Colocando ela no valor promocional pra quem vai adquirir agora. Ela está por R$ 47,00, gente. E dá ainda pra você parcelar até em 3 vezes esse valor. Então, pra você que quer iniciar com pouco investimento com bolos festivo que vende o ano todo, te garanto, tá aí a sua oportunidade. Então, desde já, agradeço a cada um de vocês que assistiu a nossa aula aqui. E desejo pra cada um de vocês muito sucesso e muitos lucros aí no seu negócio. Um forte abraço. Até a próxima. Então, vou partir o nosso bolo pra vocês verem, gente. A camada, a massa. Então, aqui, pessoal, o nosso bolinho de chocolate com o nosso caramelo nas camadas. Esse é um dos bolos que eu mais gosto e um dos mais pedidos pelos meus clientes. E aí